A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Técnicos do DENIT de Brasília e do Rio Grande do Sul estão concluindo o edital para a construção de uma nova ponte na fronteira do Brasil com o Uruguai. A obra, situada na BR-116 entre as cidades de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e Rio Branco, no Uruguai, contemplará a construção de uma ponte com 16,85 metros de largura e extensão de aproximadamente 600 metros. Haverá ainda o acesso do lado brasileiro, com extensão de aproximadamente 5 quilômetros. Do lado uruguaio, o acesso terá 3,3 quilômetros, além de complexos de fronteira com edificações, áreas de estacionamento e áreas de controle da Polícia Federal, Receita Federal, Vigilância Sanitária e outros órgãos. O governo federal já garantiu o repasse de R$ 34 milhões para iniciar a realização dos projetos. Em junho, o DENIT solicitou a licença prévia ao IBAMA para poder realizar a obra. Além da construção de uma nova travessia, o edital irá prever o reparo da ponte atual. A atual ponte Barão de Mauá será reservada ao trânsito de veículos leves.